do deputado João Magalhães e outros, que alerta o artigo 160A, altera o artigo 160A da Constituição do Estado e da outras providências da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Participam da reunião de forma presencial os deputados João Magalhães, Cássio Soares e Ulisses Gomes, que preside essa reunião. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registram-se como candidatos o deputado nobre deputado Cássio Soares para presidente e o deputado Ulisses Gomes para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas para o cargo de presidente e a votação pelo processo nominal em conformidade ao artigo 259 combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtivera o voto da maioria dos membros da comissão? A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Estão votando os deputados. Então, deputado Cássio Soares, candidato a presidente. Como vota o deputado João Magalhães? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Também. Deputado Ulisses Gomes vota sim também na candidatura do deputado Cássio para presidente. Encerra-se a votação. Proclame eleito o nome do deputado Cássio Soares para presidir esta comissão. Já passa, já, né? A presidência submeterá as candidaturas para o cargo de vice-presidente a votação também no processo nominal em conformidade com o artigo 259 do regimento interno. Será eleito o candidato que obtivera a maioria simples do voto? A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente, deputado Ulisses Gomes. Em votação, como vota o nobre deputado João Magalhães? Voto sim, senhor presidente. Deputado Cássio Soares. Voto deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses vota sim também. Encerra-se a votação. Proclamo para vice-presidente o deputado Ulisses Gomes eleito. Declaro empossado como presidente, nobre deputado Cássio Soares, a quem passa a deliberação dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Muito obrigado, deputado João Magalhães, pela confiança em conduzir mais uma vez os trabalhos de uma comissão especial, de uma PEC tão importante para a Assembleia Legislativa. e, de igual modo, declaro empossado como vice-presidente desta comissão, deputado Ulisses Gomes. Na oportunidade, designindo como relator da matéria o deputado Ulisses Gomes, para, no momento oportuno que achar adequado, apresentar o seu relatório. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto